Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, dia 17, aqui no Hotel Bela Vista, o Volta Redonda anunciou a CSN como nova patrocinadora da categoria de base do time. Essa parceria promete trazer novos investimentos para os novos talentos do futebol. Há algum tempo que nós sonhávamos com a possibilidade de que a CSN viesse participar do nosso projeto. Nós chegamos a montar e fomos bem sucedidos. Como eu disse, dos 700 e tantos clubes profissionais, apenas 28 têm esse certificado de clube formador. E nós fizemos já na expectativa de esperarmos que a CSN pudesse um dia aderir a esse projeto. A história da CSN Cimentos começa em Volta Redonda, igual a Siderúrgica. Então, nada mais do que a gente investir no esporte e na base de educação aqui na nossa cidade. O valor do aporte inicial foi R$ 250 mil nessa parte do projeto de incentivo fiscal apresentado pelo Volta Redonda ao governo federal. Um projeto ligado à formação de base de atletas. Igual o Flávio destacou bem, ligado à alimentação, transporte, moradia, todo o auxílio que ele precisa na formação desses novos atletas que vêm chegando ao clube. Fizemos um projeto que engloba, no projeto inteiro, engloba de 80 a 90 atletas da base. Projeto de um custo total de mais ou menos R$ 1 milhão por ano. E a gente já conseguiu, nesse primeiro momento com a CSN, um aporte parcial do projeto. A gente não consegue ainda atingir os 90 atletas. Pelo aporte inicial, a gente já vai conseguir começar com cerca de 25 atletas, que mais ou menos engloba hoje a nossa categoria sub-20. E a gente, quando fez o projeto, sempre teve essa preocupação com o lado social, com o lado educacional, com o lado de inclusão do Volta Redonda. Porque quando você preenche o projeto, você tem metas e você tem índices indicadores. Como é que você vai comprovar? Algumas coisas que nós colocamos foi a obrigatoriedade de pelo menos 90% da frequência escolar. A obrigatoriedade de bom desempenho escolar. Isso a gente consegue através do boletim dos atletas. E principalmente uma projeção de que esses alunos, quando se formem no segundo grau, eles consigam entrar numa universidade. Então a gente fez questão de colocar isso aí no projeto, porque pra gente é muito importante que eles, com 18 anos, não larguem o futebol ou não continuem no futebol e larguem os estudos.